A Lua está de volta ao seu lugar Quem perguntar, diga que está tudo bem Um sinal, a senha, um olhar Cada vestígio que você deixa Do nosso amor, sempre foi assim E outra vez, fazer o que será de mim Sem parar, eu tento resistir E a saudade de arrasar É impossível não te amar Nunca mais, eu aposto Nunca mais vou perder Não apago o seu rosto Eu desligo a TV Eu conheço o começo Reconheço o meu fim Sou um homem em volta do mundo Até voltar a mim Aonde estou, tento me ocultar Não vou ser o primeiro a chegar E então, será que é pra valer Quando chegar a hora H Vamos ver quem vai jogar Sei, nunca mais Eu aposto Nunca mais vou perder Não apago o seu rosto Só desligo a TV Eu conheço o começo Reconheço o meu fim Sou um homem em volta do mundo Até voltar a mim Não vou fingir Nem dizer adeus Nem lefar até o fim Nunca mais, eu aposto Nunca mais, eu aposto Nunca mais vou perder Não apago o seu rosto Eu desligo a TV Eu conheço o começo Reconheço o meu fim Sou um homem em volta do mundo Até voltar a mim Um homem em volta do mundo Até voltar a mim Um homem em volta